Galera, beleza? Galera, gente, mano Só vou te ligar o wi-fi aqui rapidinho, galera Só pra poder não atrapalhar O nosso Negócio aqui, beleza, galera? Seguinte, mano, o vídeo de hoje vai ser muito Legal, muito legal mesmo, beleza, galera? Só se eu ia estar aqui, beleza, beleza? O vídeo vai ser muito legal, muito legal Mesmo, galera, e véi, eu tô tentando Comprar slime, né, amiga dela da escola Vende slime e tudo mais E, gente, nossa, cara, eu nunca Nunca brinquei de slime Só de amoeba, né? Aliás, amoeba Amoeba e slime é quase a mesma coisa Só que slime é mais ou menos do que amoeba E não esqueça que no canal saiu de meio-dia Duas, seis e oito no canal Ih, galera, seguinte Se vocês repararam, não saiu de meio-dia Nem de duas horas, porque eu tinha saído E só voltei, são três horas Tomei banho, tudo mais E, gente Mano, muita da gente Quem é inscrito no meu canal De dezembro, tá esperando o canal Dezembro, então, mano, seguinte Só vai sair vídeo lá terça e quinta Terça e quinta Tipo, a partir de terça que vem Ele vai sair, entendeu? E essa terça não vai sair Então, não se esqueça Porque vocês que é novo no canal aí Se, ó, antes Você já é inscrito no maior tempo Bom, se inscreve Não, desescreve Tira o inscrito E se inscreve de novo Porque o YouTube também é bugado Então, mano, nunca se esqueça Só grava isso na sua cabeça Você que é novo no canal Sai vídeo no meio-dia Duas, seis e oito Quatro dias por dia, beleza? Então, todo dia Fica vídeo no meio-dia Esses horários aí, beleza? Meio-dia e dois, seis e oito Oito às seis horas A parte da tarde Às oito horas da noite Sai o vídeo, tá? Ou seis horas, mais ou menos Sai o vídeo da série, tá? Que é meio de férias Tá muito legal Muito divertido lá Meio de férias lá, né? Beleza, galera? Tô querendo fazer umas coisas Só que esse dia aqui Esse dia que eu tô aqui agora Não vai poder sair Porque não vai poder sair o vídeo Porque eu tenho muita Mais muita coisa pra fazer Da escola Tenho muita coisa mesmo Galera, eu preciso muito Da gente pra vocês Mas muito mesmo Porque, tipo, dá mais ideias, entendeu? Pra quando terminar o negócio Que eu tenho que fazer um trabalho da escola Então eu vou ficar um pouco de licença do YouTube Eu vou postar vídeo Meio-dia, duas, seis, oito De vez em quando sim Meio-dia, galera É o único horário que sai atrasado Porque de vez em quando eu chego da escola Meio-dia e quatro Meio-dia e cinco E fico muito atrasado Então Quando meio-dia Meio-dia Você não precisa chegar assim No meu canal Rápido Meio-dia Chega lá umas Meio-dia e vinte Meio-dia e pouco Aí o vídeo vai tá lançado Se o vídeo não lançar É porque eu ou tô ocupado Ou eu tô fazendo trabalho de escola Bebeza, galera? Então mano Hoje eu vou se Ó, não se esqueça Que eu vou tentar comprar slime Vou fazer isso tudo Comprar um de cinco E vou fazer um vídeo de slime Eu vou fazer Mas não sei se vão adorarem, tá, galera? Cheiro muito de vocês Gostam muito mesmo Tô sozinha aqui em casa, tá? Meu pai saiu E eu tô aqui Tá bom, galera? Tô Vendo vocês Tá Eu até se assustei, velho Se assustei agora Ó, deixa pra lá Beleza, então Meio-dia e vinte E galera Valô Valeu Até pro vídeo Agora eu vou ver um filmzinho Aqui na netflix Vou ver um filme na netflix Agora E galera Arregaça, arregaça, arregaça Arregaça E mano Adianta aí logo Porque, velho A gente tá quase Chegando a 150 inscritos Mano Não sei Chegando a 150 inscritos Mano Mas que eu tô feio Mas que eu tô feio Que eu não vou ser tão especial Vou chegar a 150 inscritos Vai ser uma meta Fantástica Então, mano Eu sou muito Se vocês adiantam Deixar muito like Muito like nesse vídeo Vou bater a meta de vinte likes nesse vídeo Vinte likes Tem que adiantar Tem que adiantar Tem que adiantar Tem que adiantar Tem que bater muito like Porque se vocês bater Bastante like Vai Vai ter bastante vídeo Pra vocês Beleza E vai ser Mais rápido O vídeo deslike Beleza, galera? Então Beijo a vocês Beijo a vocês Até o próximo vídeo E galera Valeu Tchau Fui Tchau